Quando Adelmiro entra no museu, nós já estávamos no final da administração BSL, e ele, quem contratou Adelmiro inclusive fui eu, ele era um amigo particular, além disso ele era amicíssimo da filha do prefeito na época, a Gisele, e então ele entra, e ele entrou como funcionário que foi resgatado por nós da cultura por livre e espontânea vontade, ele poderia fazer parte de qualquer outro tipo de função, independente de trabalhar exclusivamente em cima do museu. Lógico que ele ficou comigo acho que um ano e pouco, quando eu saí ele fica ainda, ele fica no museu não só ele, como outras pessoas, que também eram funcionários normais, você sabe que existe essa flexibilidade no poder público, o fulano fala assim, você vai continuar, você vai trabalhar lá no cemitério, enfim, pá, você tem que ir, você é subalterno ou o prefeito que está lá. Então, mas no caso do museu, ele já tinha tido essa particularidade de quando foi fundado, de quando foi criada a fundação, era justamente para não ser frágil esse ponto, porque os funcionários do museu, quem trabalha com o museu é diferente. Veja bem, quando terminou essa fundação, segundo o que eu e Osmar sabemos, inclusive deve ter sido isso que Osmar falou para você, foi oficializado nos fins dos acordes da fundação, do governo BSL. Foram nos últimos dias, não comentei, o pessoal estava se despedindo, nós ainda estávamos correndo atrás das coisas para que acontecesse ainda dentro de um governo que nós tínhamos esse tipo de facilidade, porque nós sabíamos que nós não íamos conseguir muita coisa depois, em virtude da mudança radical do comportamento. Então, já se sabia que essa legislação pertinente à fundação não asseguraria a autonomia do museu? Nós sabíamos que, se não resolvesse isso a nível de fundação, esse museu poderia até não vir parte, poderia até desaparecer. sem qualquer outra coisa, como aconteceu com a Santa Helena, por exemplo. Ela foi tombada pelo patrimônio histórico, que vai virar supermercados. Eu quero morrer disso, porque quando eu passo por lá e vejo que aquilo lá é um investimento do shopping. E assim por diante, eu fico traumatizada quando eu entro na praça pública de Jacari e vejo que virou uma roda tópica. Nesses casos, eu vou tombar a Europa, botar fogo naquilo lá, pronto, não tem mais como. Eu afundo. Ou seja, onde foi parar toda a nossa preocupação com isso. Então, por isso que é importante a gente separar as duas coisas. Na realidade, o que acontece? As pessoas não conseguiram, ou não quiseram realmente, compreender a proposta do museu em si e da fundação em si. E essa fundação deveria só reger o museu. Seria a Fundação Cultural de Jacari. Ela poderia cobrir outras coisas que, aliás, acho que ela faz. Quando nós temos atividades lá no Pátio dos Trilhos, quando nós temos atividades... Sim, depois que o Telmo transformou, depois que a dona Sônia Bonano transformou. O museu se tornou mais uma peça dentro do cenário imenso que é a área de cultura. Então, mas na realidade, o objetivo não era esse. Era que o museu fosse a sede e gravitasse em volta dele... Atividades pertinentes a ele. Atividades dentro de um plano museológico que vocês teriam criado ou iam criar. Mas, nessa época, segundo eu acredito, a Delmir participou junto com a Sônia sobre isso. A Sônia Bonano. Porque, na administração Telmo, a Delmir tinha força. Acho, acho. É uma política de achismo agora. Mas ele participou realmente dessas mudanças todas. É frustrante? Por isso que eu disse que teve o lado muito bom do trabalho do museu, no sentido de ele conseguir o objetivo dele. O grupo que fundou pode ter as suas restrições hoje, no sentido de ela não ter funcionado como ela foi gerada. Ou seja, somos uns pais mais ou menos frustrados nesse sentido. O filho nasceu lindo, maravilhoso, forte, e depois ele se tornou uma criança e um adolescente, não com aquela força que a gente pressupunha que iria acontecer. Mas, no momento do parto e no momento da gestação, ele preencheu todos os quesitos. Não só reconhecido por nós enquanto grupo, mas pela própria comunidade regional. Porque ele passa a ser notícia. Se você conversar com todas as outras pessoas de outras cidades sobre o aspecto do museu no período X, eu acho que a própria Ada deve ter comentado isso com você, como você conversou com ela, porque a Ada é uma pessoa muito ponderada, muito tranquila para expor os pontos de vista. Além de ser uma mulher inteligente, ele consegue, ele atinge o seu objetivo. Aliás, o meu trabalho atingiu o que foi exatamente isso, a mudança do eixo cultural. Ou seja, nós passamos a ser destaque. A gente conseguiu resgatar isso tudo para Jacareí, para o lado histórico de Caçapava, São José e Jacareí, que até então não era conhecido. As coisas ficavam presas em Taubaté, Guará e Lorena, que continua sendo o miúlo cultural em todas as atividades, como hoje é São José, uma cidade de destaque a nível de processo político-econômico. Então, a gente fez jus a ser a terceira cidade do Vale do Paraíba, historicamente falando. Então, nesse sentido, ele cumpriu o museu e não tem, assim, não vejo necessidade de frustração. Foi frustrante. Talvez seja frustrante o fato hoje de ele não cumprir a sua função enquanto a sede de museu, porque ele não funciona como museu. Então, exato. Isso eu estou tentando detectar. Estou tentando detectar onde foi a falha. Qual foi a fresta que restou para que uma outra mentalidade de um grupo, o grupo que entrou com uma outra mentalidade, talvez até por falta de recursos técnicos, informativos na época, porque você, como museóloga, e o Adelmir, como diretor do museu em um determinado período, com o auxílio técnico que ele tinha dos historiadores que trabalhavam lá, de uma pessoa que era formada em arquivismo, em arquivo, vocês tinham a possibilidade de encaminhar, de dar um corpo a esse plano, uma continuidade a esse plano museológico que vocês tinham desde a fundação. Então, talvez, pela falta desse instrumental e informativo, as pessoas que chegaram depois não tinham essa possibilidade de enxergar o museu com essas possibilidades que vocês enxergavam. Mas vocês tiveram a preocupação de que jamais esse museu deveria ser tocado, ou mexido, ou reformado por mentalidades dessas outras pessoas. Ah, não, quanto a isso, nós tínhamos muita preocupação sempre. Que poderiam, até mesmo, como você diz, demolir o museu, ou fazer do museu uma outra coisa. A preocupação era essa, não é? Então, onde está a fresta que permitiu, que possibilitou a utilização do museu de um outro modo? Aqui não se trata de julgar se foi um modo bom ou se foi um modo ruim. Se trata de procurar, detectar onde foi a fresta que o museu não cumpriu o plano museológico dele. Por exemplo, eu estou tentando descobrir se existe um registro do museu. Você, como museóloga mesmo agora, independente da questão do envolvimento com a fundação e tudo mais, um museu, quando é criado um museu, o que garante a vida daquele museu? A vida e a autonomia. É um decreto-lei. É um decreto-lei. Não foi feito em torno ao Museu de Antropologia, ao Museu do Jacarei. Foi feito em torno à Fundação Cultural que ia gerir esse museu. O museu estava dentro da Fundação Cultural. Que, na realidade, o que aconteceu? O óvulo do museu, o útero do museu, foi o CPDOC, o Centro de Pesquisa, que teria que desistir para poder existir o museu. Isso nós fizemos juntos, eu e o Osmar. Por decreto-lei? Não foi criado, porque nós éramos funcionários do CPDOC. Deve ter algum canto lá do jurídico da prefeitura. O próprio BCL pode dar esse tipo de informação, entendeu? São informações detalhistas, né? E daí seriam... Não resta nem memória isso de ninguém. Por isso eu estou buscando através do argumento. Na realidade, olha, veja bem. Na realidade, quem era o jurídico da prefeitura na época? O William, que já faleceu, o William Fiotti. E o PNL, o PNL está aí. Então, mas tem coisas que não permanecem na memória. E como nós não temos arquivos... Mas tem ata, não tem? Como nós não temos arquivos definidos, né? Nós não temos arquivos, nós temos... Mas eu prefiro que tem que ter. Nós temos arquivos definidos. Mas não tem. Por exemplo, você fala assim, ah, porque aquela rua que passou lá, aquele anel viário, aquela rotatória que eles fizeram no centro da cidade. Se você chegar na prefeitura, em qualquer setor, ou no planejamento, ou na cultura e pedir assim, ou pedir através de um protocolo. Eu gostaria de ter acesso ao projeto que foi feito para as mudanças do centro. Porque imagina-se que tudo isso esteja englobado com avaliações... Nossa! Estranhos, de solo, de meio ambiente, de patrimônio, de tudo isso. Não é isso? Sim. Não existe. Um pouco de... Uma parte do projeto está no planejamento. Uma outra parte que visa fazer, transformar a vila dos ferroviários em centro cultural, está no departamento de cultura, que é a fundação cultural. Ou seja, não existe. Essa precisão que você me pede é o que eu estou tendo a dificuldade de encontrar. Então, eu estou entre todos os setores da prefeitura e o cartório. Certo? Para tentar descobrir isso. Bom, você vai chamar no cartório, então, essas alturas do que na prefeitura. Mas aí no cartório eu achei o quê? Eu achei o registro de fundação, da fundação cultural em 1988. E depois essa fundação cultural sendo alterada de direito privado para direito público, através do pedido da dona Sônia Bonano. E ela foi alterada em 1994. De qualquer forma, como eu digo, não se trata de julgar se foi bom ou se foi mal. O que se sabe é que, de um modo ou de outro, alguma fresta ficou que o museu não criou o seu corpo de identidade própria. E uma autonomia para ele poder sobreviver a todas as outras administrações que viessem. Por isso estou te perguntando. Um museu, no momento em que ele é criado, ele não precisa de uma pessoa, de uma inscrição jurídica, de uma inscrição? Mas tenha isso. Veja bem, ele foi registrado enquanto museu, principalmente, se bem que ele foi registrado enquanto museu, dentro dessa fundação cultural, cujo presidente era o Paulo Camilo e o Florentano. E isso quem fez foi o BSL, porque ele era o prefeito da época. Que é o que não aparece no documento do Cartório. No documento do Cartório, nós temos a fundação a partir de 1988. Veja bem, o que é que ele era mais prefeito da cidade? O que acontece? O que eu percebo? Esse museu não faz parte do cadastro nacional, do UIFAN. Ele não aparece no registro nacional de cadastro de museu. Não aparece. Ele não aparece em lugar nenhum. Ele não aparece, absolutamente. A única coisa que aparece, se você buscar em todos os órgãos, a nível de IFAN, a nível de CONDEFAT, a nível de Secretaria do Estado, sistema de museus, todo o esquema montado no Brasil, que, vamos dizer, desde 70, começou a se trabalhar... Começou a funcionar mesmo, em 78. E que foi reformulado agora nos últimos anos, em 2003. Eu tenho aqui que ontem a mamãe estava arrumando a minha garganta, na primeira da minha filha. E a mamãe falou assim, olha só, você nem sabia que você era importante. Porque eu recebi uma documentação de D. Pedro, que é o Leãz. Posso pôr uma cadeira ali? Posso pôr uma cadeira ali? Pode. E ele estava agradecendo todas as publicações do CPDOC que nós enviamos para ele. E é onde ele ainda dizia, conheci o Museu de Antropologia e espero que ele cresça forte, como é o grupo de 7777. E a data em que ele recebeu o material de pesquisa que nós estávamos fazendo já, como o início desse trabalho. Agora, essa parte burocrática realmente, eu não, porque a minha atividade em cima dele era exatamente dessa, de fazer com que ele funcionasse culturalmente, que as coisas acontecessem, que eu consegui provar isso, que era essa mudança do eixo cultural, que esse era o meu objetivo no meu trabalho e que realmente aconteceu. Mas a parte de documentação, isso ficou por conta da... Então, aí eu me encontro numa situação assim, é muito difícil pesquisar, porque os documentos são... Bom, você já estava dizendo que não existe em lugar nenhum. Então, como eu te falei, ele não existe no Registro Nacional do IPHAN, ele não existe na Secretaria do Estado, porque ele não faz parte do Sistema Nacional de Museus, não faz parte do Sistema Estadual de Museus, e ele aparece só a única menção que tem com relação a esse museu é no Estatuto da Fundação Cultural de Jacareí, de 88, que fala a fundação tem o objetivo de gerir o museu. E no Condefate aparece o tombamento do solar do Casarão Gomes Leitão, que são coisas diferentes, o tombamento independe da... Tem também o tombamento da Santa Helena. Exato, independe do uso que vai ser feito dele. Então, a implantação desse museu, eu, vamos dizer, na minha ignorância a nível da legislação, mas o que eu já percebi é que teria que ter existido o quê? Um decreto-lei que fundasse este museu, para que este museu tivesse um corpo técnico que respondesse por ele. Porque dentro de uma característica jurídica de elaboração e uma política de manutenção de um museu, precisa de um corpo técnico. Sem dúvida. Um museu, se ele realmente é um museu, ele não pode funcionar sem ações, ser o corpo técnico de museólogo, de historiadores, ou arquiteto, certo? Sem dúvida. O mínimo. E ele não existe. Então, buscando isso nesses órgãos que são responsáveis pelo patrimônio, eu constatei que ele não existe. E foi feito um último censo dos museus em 2003, em que... Terminou em 2004... Não, em 2006. Terminou em 2006, em que os museus, a Secretaria do Estado e o IFAM, visando criar uma unidade de sistema brasileiro, e uma política, que foi a preocupação do Gilberto Gil, de criar uma política museal. Então, foram feitos os recadastramentos. Cadastramentos dos museus que foram criados e que precisavam fazer parte desse sistema, inclusive para se beneficiar desses sistemas. porque os convênios existem, as bolsas de estudos através dos museus existem. N coisas. N coisas existem. Congresso de... Aqui em São Paulo, a Secretaria do Estado, através do sistema de museus, a Secretaria do Estado, proporciona aos municípios que queiram trabalhar junto à Secretaria do Estado, N atividades. Com bolsas, com cursos, com viagens, com equipamentos e corpo técnico, que podem vir auxiliar no que se vai querer se desenvolver dentro do museu. E esse museu não se relaciona a nada disso. Ele não tem relação a nada disso. Mas, na época do Cepedote ainda, evidentemente, com o nome do Museu de Antropologia, eu e Osmar fizemos curso de arquivismo, fizemos curso de fotografia, trouxemos exposição de outros museus de São Paulo. Inclusive, nós tivemos a exposição de um museu lá na Sergal, no Dia do Índio, exatamente para a gente mostrar como é que funcionava e qual era o objetivo do trabalho a nível de Jacarei, para poder montar paralela a isso a um trabalho dos pintores de Jacarei, que estavam levantando no momento, fazendo o cadastramento disso tudo. Em cima disso, nós começamos a comprar as peças sacras, que acho que nós temos uma das maiores coleções de peças sacras do Vale do Paraíba. O próprio Eduardo Echel veio para cá, veio para dar conferência. E a gente trabalhou em cima do Cepedote, traço, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Quer dizer, foi o nosso trabalho enquanto funcionários dessa instituição, que depois ia ser gerida pela Fundação. E que, na realidade, no passado dos anos, ela foi... Por isso que eu digo para você, que às vezes eu passo lá e falo algum leitão que viram, você estava tão bonitinho dormindo aí, nós fomos mexer com você. Mas, enquanto o funcionamento, na época em que funcionou, sem dúvida nenhuma, ele trouxe aquilo que a gente esperava. Por isso que eu me assustei quando você disse que as pessoas foram frustradas, foram frustradas nesse sentido. Aliás, eu desconhecia que não existia tudo isso de... É, mas esse foi um diagnóstico, é uma coisa que eu estou constatando na pesquisa. porque as pessoas... As pessoas, na verdade...